É como os baby! Os baby! Sobre o mar, sobre o mar Ao olhar para trás E minha vida a passar Não me davas amor nem paz Só querias alguém para te amar Histórias sem um final Capítulos que não li Destinos que acabam mal Acabam mal Versos que não vivi É pura fantasia Que faz eco da minha voz Dolorosa nostalgia A química entre nós A química entre nós És furacão que agita o meu eu És tempestade a turvar o céu És raio de som que afusca o ar Oh, fogo sobre o mar És furacão que agita o meu eu És tempestade a turvar o céu És raio de som que afusca o ar Oh, fogo sobre o mar Sobre o mar Agora segue o teu fado Da paixão nada restou Corteces ao passado És mundo que se apagou Oh, 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 sabes o que eu senti Quando te vi Quando te vi a fugir Só então eu percebi Que era melhor deixar-te ir É pura fantasia Que faz eco da minha voz Dolorosa nostalgia A química entre nós A química entre nós És furacão que agita o meu eu És tempestade a turvar o céu És raio de som que afusca o ar Oh, 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 fogo sobre o mar És furacão que agita o meu eu És tempestade a turvar o céu És raio de som que afusca o ar Oh, 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 fogo sobre o mar Mas neste momento eu sei Que a solidão está a dar-te a mão Oh, 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 já estás a sofrer Mas não quero saber És furacão que agita o meu eu És tempestade a turvar o céu És raio de som que afusca o ar Oh, 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 fogo sobre o mar És furacão que agita o meu eu És tempestade a turvar o céu És raio de som que afusca o ar Ah, 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 oh, oh, fogo sobre o mar Raio de sol sobre o mar Eu por acaso hoje disse ali dentro que sentia-me em casa completamente. Ainda bem. Apesar destas três horas de viagem, estou em casa porque vocês, para mim, estão no coração, não é? Ah, e tu já nos conquistaste a todos, completamente, pela tua simpatia e trabalho. Quanto é que vai ganhar? Eu acho que é bom pensarmos em grande, mas também é bom termos os pés bem assentos. Eu, por mim, apostava a um zero. Um zero? É ganhar, claro. Qual é a tua opinião? Acho que a nossa equipa merece. Acho que vamos ganhar, por quantos? Tanto faz, tanto faz, é diferente. E? Eu, para mim, desde que ganho, seja um, seja dois, o que interessa é Portugal ganhar e força, Portugal! Força, Portugal! Isso é que é preciso. Bom, até já, muito obrigado. Até já e obrigado às baby! As baby! Oh, Francisco, bela surpresa!